Música Nessa experiência nós usamos o labirinto que espanta a água. Esse labirinto que espanta a água nós utilizamos uma madeira, palito de sorvete, palito de fósforo, uma vela e cola para madeira. Nós pegamos uma madeira, cortamos ela, colamos com a cola para madeira os palitos de sorvete, acendemos a vela e queimamos e formou essa parte preta que se chama foligem. E olha, tá vendo essa parte, essa bolinha aqui que tá sem foligem? Aqui ó, ela tá sem foligem, olha o que acontece. Tá vendo? Ela fica parada. Agora essa parte aqui que tá com foligem, olha. Pera. Tá vendo? Ela consegue se clover. No momento em que a gente coloca a água na madeira onde tá sem foligem, ela é absorvida porque o que a água faz é molhar. Só que na hora que a gente coloca ela em cima da foligem, ela não vai molhar, ela vai apenas deslizar. Isso acontece por quê? A vela tem uma substância chamada parafina. E quando a gente queimou, ela deveria testar do gás carbono. Mas como a gente queimou com uma vela, uma madeira, ela soltou a foligem, que isso se chama uma combustão incompleta. O que é a foligem? A foligem é uma forma amorfa do carvão. A única diferença entre a foligem e o carvão é que a foligem tem menores partículas do que o carvão. Aqui temos a gota da água, a foligem e a madeira. Quando a gente coloca a água sobre a foligem, forma um colchão de ar, fazendo com que a água deslize melhor. E quando a gente coloca a água sobre a madeira, ela vai apenas ser absorvida. Porque a água não interage tão bem com a foligem como ela interage com a madeira, por isso ela não molha. Contrate o plano Ion TV. Plano Ion Super HD, R$ 79,90 por mês e tem a melhor programação. Ion TV, a nova geração de TV por assinatura. O mundo em... Você é um.